Tudo começou através de uma denúncia anônima feita pela Guarda Municipal, que em uma residência no final da Avenida Amazonas, no Jardim Nova Aliança, em Sarandi, era um ponto de tráfico de drogas e também de rinha de galo. Os guardas municipais vieram até o local e realizaram a abordagem a cinco indivíduos, entre eles, Eduardo Luciano Martins da Rocha, de 21 anos, dono da casa. Na área do imóvel foi encontrado uma grande quantidade de maconha, produtos ilícitos e também vários animais silvestres entre pássaros. A Guarda Municipal ainda acionou o apoio da Força Verde de Maringá e Polícia Militar de Sarandi para auxiliar nas buscas no local. Vários dias a gente está monitorando e no dia de hoje a gente levamos isso, logamos isso, que tinha a informação que tinha gente aqui usando drogas, adentramos no quintal, onde tinha quatro elementos e mais o dono da casa e ao procurar no quintal localizamos quantidade de drogas, várias drogas, maconha, cocaína, crack e vários objetos, celulares, joias, duas balanças de precisão também e o notebook, que o elemento estava trocando por droga. O dono da casa, Eduardo Luciano Martins da Rocha, de 21 anos, afirma que a droga não seria sua, mas que os animais seriam para a venda. Eu crio para revender. Mas é revende para outras pessoas fazer o que com os animais? Eu comer o que querer fazer, aí eu não sei. Aí é com isso. E tem alguns animais meio feridos ali, o que é a situação? Não tenho ferido nenhum não. Tem nenhum galo ferido ali, pode mostrar para mim lá se tem ou não. Entre os quatro indivíduos que acabaram sendo detidos pela guarda municipal, três são de Marialva. Não senhor, estava de passagem aqui, aconteceu isso daí. O senhor estava onde quando a guarda municipal chegou? Eu estava aqui. Nessa casa? De passagem só. Você vinha fazer o que aqui no local? Não, só vim junto aqui com eles aqui, se eu ver a água estava junto. Eu estava cuidando dos cavalos, senhor. Estava aqui tomando uma água para ir tratar dos cavalos. Só paramos para tomar água, só. Todo mundo vem tomar água aqui? Não, só eu, o menino ali, o outro ali, o outro aqui, cuida dos animais aí, eu não sei o que ele faz aí. Para o Cido Polícia, chefe da guarda municipal de Sarandi, não há dúvidas que a residência na avenida Amazonas, no Jardim Aliança, é um ponto de uso e tráfico de drogas. Hoje a guarda chegou aqui, deteve os elementos, pedimos apoio agora para a polícia militar, a polícia ambiental também que está nos ajudando. E é o trabalho do dia a dia, é o que eu disse, dia e o turno, a guarda, a polícia militar está atento na rua, tirando circulação desses elementos. Tanto os traficantes, como os furtos, como ontem, nós prendemos um elemento por furto, a guarda também prendeu. Antes de ontem um pedófilo, que estava mostrando os órgãos genitais para a criança. Então a guarda está atenta e está coibindo todo tipo de crime na nossa cidade.